Música Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta, a edição segunda do nosso programa pelo canal 14 da NET, no aplicativo da TV Cidade Farroupilha e também pelo nosso site. O nosso convidado, que já esteve conosco na primeira edição, é o empresário caxiense, diretor da empresa urbanizadora Rodobras e também presidente da executiva municipal do Progressista de Caxias do Sul, Ovidio Deitos, que hoje nos dá a sua honra com a presença aqui nos estúdios, enfim, falando muito sobre a questão de urbanização, de loteamentos. Ele tem uma trajetória de mais de 40 anos já nessa área também, com a empresa urbanizadora Rodobras. E foi muito citado na primeira edição do programa também, as dificuldades que são cada vez maiores para se urbanizar um terreno. Eu acho importante colocarmos também, até para fechar essa questão da urbanização de terrenos, hoje, tem mudado muito? Porque houve uma época em que as pessoas, o vídeo, ah, eu tenho que ter o meu terreno, eu quero comprar o meu terreno. Hoje mudou, está mais nessa questão de construção de prédios? Que leitura o senhor faz desse segmento habitacional? Olha, existem as pessoas que gostam de prédios, né? E como tem quem não abre mão de terreno, por exemplo? E tem quem não abre mão de terreno. Então, por exemplo, eu diria que acho que hoje Caxias, por exemplo, assim, não chega a metade do perímetro e sejam ocupados por prédios. Eu creio que uns 70% são terrenos, são casas, tem muita gente que gosta da casa. Por que que gosta da casa? Porque a casa é uma coisa que tu pode ampliar. E o apartamento é aquilo? Principalmente se for coisa popular, eu acho que a casa é melhor que o apartamento, eu penso. Porque o camarada compra, às vezes, um apartamento de dois quartos, se ele tiver três filhos ou dois filhos, uma moça, uma menina e um menino, ele já não consegue abrigar tudo. Então, digamos, se ele tem uma casa, ele pode abrir uma parte lá e fazer mais um quarto. É uma coisa fácil de fazer. Então, defendo muito isso para as pessoas mais humildes, assim, nos bairros, que seja a casa. Eu acho que tem muita gente que compra terreno também para investir e também apartamento para investir. Então, tem os investidores. E tem quem compra porque precisa. Eu acho que os bancos de financiamento da habitação, assim como o Poder Público, estão todos os oficiais, os bancos oficiais. Eles estão na contramão da urgência que é o problema demorado. Porque eu vejo, assim, que saem, às vezes, decisões judiciais em Caxias de despejo de não sei quantas famílias... Porque não pagaram a prestação do financiamento. Não, despejo de áreas que já adiram. Em Caxias de despejo é muito e tem muita invasão ainda. Porque os caras não têm onde morar. Ele vai para o mercado comprar um terreno, dos que nós fazemos, com toda essa infraestrutura que eu falei aqui, e com toda a parafernália que o próprio Poder Público faz, o terreno custa 100 mil. Vai ser vendido por 100 mil. E um operário não pode comprar uma coisa dessas? Ele teria que ter um terreno de 30 mil, 40 mil, financiado ainda em 20 anos. Mas o valor hoje, claro que temos o valor de mercado, o senhor conhece muito bem, o valor hoje para a compra de um terreno não está fora dos patamares do brasileiro, nesse país continental que nós temos? Completamente fora. E a Prefeitura de Caxias fala sempre em Caxias. E não estão culpando o governo, isso aí vem de tempo. E a Prefeitura de Caxias também é culpada, porque a avaliação que ela faz dos terrenos urbanos, das áreas urbanas, a avaliação que ela tem, é uma avaliação super elevada. Então o sujeito... Super estimada. Claro, super estimada. Acima, às vezes, do valor de mercado. Quase sempre acima do valor de mercado. Então aí, quando o sujeito vai querer fazer um empreendimento, ele já acha que a área dele vale aquele valor e ele não baixa daquilo. E aí a loteadora, a urbanizadora, ela fica obrigada a trabalhar dentro daquele valor. E mais todos os encargos que o município atira no empreendedor, não tem como mudar isso. E eu entendo que isto deveria ser mudado. É um critério que deveria ser mudado. E aí vem a ganância do poder público. A ganância. De puxar o maior número de impostos para ele, poder público. Isso é uma coisa que faz parte daquilo que eu te disse da burocracia que manda no governo. É a mesma coisa que... Eu sou o dono do apartamento e no meu prédio tem um síndico. O síndico está mandando em mim. Ele está me cobrando coisas que eu não posso pagar. Ele inventa coisas que eu não tenho condições de absorver. E quando eu vejo, é uma cadeia de cobranças e de valores que eu tenho que abandonar o apartamento porque não consigo mais pagar. E é isso que está acontecendo, pelo menos, estou falando tudo de Caxias. Não quero que ninguém se melinde aqui em Farropilho, que eu não conheço aqui. Mas o que está acontecendo em Caxias... Aí quando uma empresa vai embora, eles dizem, perdemos uma empresa. Mas tinha que perder mesmo. Porque aqui vão pedir para uma área, para uma empresa, além de todo o problema ambiental que criam, ficam anos para dar uma decisão... A carga tributária. A carga tributária é grande e os limites de edificação são extremamente pequenos, pequenos para as empresas. Então perdemos muitas empresas, tanto para Farropilha como para Flores da Cunha. Continuamos perdendo. Isso Caxias do Sul. Isso Caxias. Por que por conta dessa burocracia, dessa tecnocracia, de que nós perseguimos o ótimo e não somos capazes de fazer o bom e nem o razoável. O senhor falava, acabou de falar muito da questão da ganância do poder público hoje. E olha, o poder público, a gente fala nas esferas municipais, esferas estaduais e na própria federação, no país como um todo. Hoje, o poder público, só olha para o seu umbigo... O poder público, eu até tinha uma relação... Eu quero até olhar um pouquinho o que eu tinha escrito, já escrevi. Que o poder público faz o que quer porque o homem público, ele não tem a coragem de se contrapor ao sistema. Ele se deixou absorver pelo sistema. Abocanhar pelo sistema. Ele ficou. E o poder público ficou muito grande e o povo não consegue mais pagar. Não consegue mais mantê-lo. Não consegue mais pagar a conta do poder público. Imagina, hoje, tu pega uma folha de qualquer órgão público, é um absurdo. Os empreendedores são maltratados pelo poder público. É aquilo que eu disse antes para ti. É o síndico te xingando e exigindo que tu faça coisas que não teria que fazer. A fiscalização, ela é toda corporativa, sempre a favor do poder público. Nunca a favor do empreendedor, do cidadão. No país, são cobrados 94 impostos. 94 impostos são cobrados no país. A estrutura pública está fora do controle. Ela aumenta de tamanho por conta própria. Tu vê que o sujeito vai para lá como estagiário, como não sei o que, daqui a pouco ele é funcionário. É um CC. É um CC. Ou é alguma coisa. Ou é até funcionário. Passou num concurso, que estava lá dentro já. Não é mais 10, são 12. E vai indo, né? E concebem regras, aquelas que eu falei antes, que não estão escritas em nenhuma lei. Por isso que no país, empreender se tornou um crime. Parece que o sujeito, que é empresário, é um criminoso. É visto como criminoso? Um criminoso, um rico. Esses dias eu ainda ouvi um político aí dizendo isso. Que os ricos têm que pagar imposto. Todos têm que pagar. Os empreendedores têm que andar pedindo esmola por corredores públicos. O empreendedor tem que andar pedindo, por favor, onde é que está a minha licença, pelo amor de Deus. Senão não posso andar lá. Me ajuda. Me ajuda e tal. A maioria dos homens públicos se preocupa só com a nova eleição. Eu sempre digo isso. Pode ser que tenha uma minoria que luta por isso, mas enfim. Aí vem crise. Porque quem governa a burocracia, a burocracia não está ligada ao que está acontecendo. As empresas quebram. Milhões de pessoas perdem o emprego. Mas o governo continua cobrando todos os meses a sua conta. Deixa de pagar água. Deixa de pagar luz. Deixa de pagar um IPVA para te ver. Eles te tiram de dentro do teu carro com a tua família e tudo. Sem dó e piedade. Num imposto IPVA, eu quero salientar isso, que no meu entender é ilegal, pelo menos imoral. Porque as estradas brasileiras foram concedidas. A gente paga pedágio. Portanto, o IPVA tinha que sair do ar. Ele tinha que ser extinto. Mas se tu passar uma fiscalização e tiver vencido o teu IPVA, tu vai vencer. Mesmo que tenha tua sogra, tua mulher, não quer dizer teus filhos. Eu acho que nós, pobres ou ricos, nós todos contribuímos para a mesma sociedade. E essa sociedade, ela apodreceu pela ganância de alguns. Mas principalmente de gente que está no poder público ou que está sempre cercando o poder público. com grandes obras e grandes coisas. Eu sempre digo o seguinte, que as leis divinas, elas não contemplam essas coisas. E muitas dessas coisas estão escritas em leis humanas. O que significa o seguinte, que os homens estão fazendo coisas que desagradam até a Deus. Eu acho que nós temos que reunir as pessoas, as empresas, os agricultores, as instituições, as universidades. Chamar todo mundo para que elas venham nos ajudar a ajudarem-se a si próprias. Porque nós estamos num momento de dificuldade muito grande. É preciso construir um país onde as pessoas não tenham que dormir na rua. que elas tenham emprego assegurado, que elas tenham comida, que tenham moradia. Eu bato muito nessa questão da moradia. É o básico do básico. Ela é uma questão de segurança nacional. Num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o camarada não tem direito de 300 metros para morar? É inconcebível. É inconcebível. A vaidade tem que ser esquecida. Os partidos políticos têm que ser colocados em segundo plano. E primeiro de tudo, temos que ser cristãos e brasileiros para defender um país onde haja opção não só para nós, mas para todos os nossos irmãos e compatriotas. Isso que eu defendo. Que bela reflexão. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. E olha, é a pura realidade. É só a gente parar para pensar o que o Ovidio Deitos, o empresário Ovidio Deitos colocou aqui. É a pura realidade. O que a gente se depara no dia a dia. Hoje não está fácil. Muitos convidados passam aqui pela bancada e dizem que ser empresário hoje é mais do que uma tarefa herculana. O Ovidio acaba de declinar, declarar de que o empresário é visto como um criminoso. Quase como um criminoso. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos. E bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive, diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. Watts 054-999-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. Minuto da Água Minuto da Água Apoio Corsã A vida tratada com respeito Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo o que tem que ser lavado E então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água Minuto da Água Apoio Corsã A vida tratada com respeito Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6 mil pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsã Com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado Todos pelo Rio Grande O programa Cidade Aberta, segunda edição, já está de volta no ar pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, região de cobertura Farroupilha, no aplicativo de celular para todo o planeta, os quatro cantos do planeta e ainda no nosso site www.tvcidade.net. O nosso convidado hoje aqui nos estúdios é o empresário-diretor da empresa urbanizadora Rodobras de Caxias do Sul e também presidente da executiva municipal do Progressista em Caxias do Sul, Ovidio Deitos. Ovidio Deitos, para quem não conhece, eu por ser natural de Caxias do Sul e ter iniciado também a minha trajetória na comunicação na cidade de Caxias do Sul, tive a oportunidade também de sempre ver o Ovidio Deitos militando na área pública, na área empresarial, de Caxias do Sul por muito tempo e sempre buscando a melhoria, lutando por reivindicações, defesas, enfim, tantas bandeiras nesse sentido. O Ovidio Deitos já chega, como ele mesmo diz, depois dos 70 anos, ele lança um desafio e colocou-se como pré-candidato do partido progressista ou do progressista a deputado estadual nas eleições de outubro. Depois de tudo que o senhor desabafou aqui, Deitos, o senhor não está contente, e acho que é difícil encontrar brasileiros que estejam contentes, pelo menos em sã consciência, o senhor ainda reúne forças para tentar ajudar a mudar essa triste realidade que vivemos? Eu penso assim que sozinho eu não vou conseguir fazer um milagre. Mas se todo mundo se omite, se todos nos omitimos, principalmente quem está na linha de frente, como eu estou, eu já estive, já recuei, já cuidei da minha empresa, já voltei, já fiz isso, mas fico vendo que continuam acontecendo sempre as mesmas coisas. Isso me magoa muito, daí pensei, fui convidado, me sondaram, coloquei meu nome à disposição como pré-candidato. Para que? Vou poder dar uma contribuição? Acho que sim. Vai mudar a história do nosso estado, da nossa região, com a minha contribuição? Não sei. Pode ser que mude alguma coisa, pode ser que não mude nada. Tem que convocar. Mas serei uma voz falando disso que eu falei há pouco. Porque eu penso assim, eu continuo pensando sempre, eu não tenho nada contra os meus adversários políticos, são todas as pessoas que querem ajudar a melhorar. Mas eu tenho uma dificuldade de aceitar o poder público como ele se estruturou. Eu acho que falta uma ação mais enérgica do homem público para dizer, não, eu fui eleito por milhares de cidadãos civis que não militam, que não fazem parte disso, para que essas coisas sejam tornadas mais fáceis para eles. Porque o povo sofre muito, as pessoas sofrem por problemas de família, por problemas de saúde, por problemas com emprego, como agora... Segurança. Com segurança. Quanta gente perdeu emprego, quanta gente está na dependência de um familiar para poder viver. Como Caxias do Sul foi atingida pela crise, né? 23 mil desempregados, né? Agora já parece que uns 3, 4 mil foram readmitidos. Mas até esses 3, 4 mil pagarem a conta que eles fizeram, né? Do tempo que estiveram fora. E foram desempregados por quê? Houve uma crise econômica internacional? Houve. Mas houve também tudo aquilo que vocês viram que aconteceu no Brasil. Então, puxa, como é que uma pessoa mesmo, tem a idade que tiver, tem a posição que tiver, vai ser omitida e participada de alguma coisa que possa melhorar o seu estado. Por exemplo, porque o Rio Grande do Sul foi encontrado numa situação de dificuldade. Qual foi a primeira coisa do... Não critico, porque o Sartori foi meu colega de câmara e é meu amigo e tudo. Mas qual é a primeira coisa que o governante fez? Aumentar os impostos. Aumentaram o ICMS. Então, é jogar o problema em cima daqueles que não têm culpa. Que é aquilo que eu falei. É o síndico querendo tirar o déficit dele do prédio em cima dos donos dos apartamentos. Então, eu penso assim, ó. Essas coisas têm que mudar. Nós temos que ir em busca de uma solução que seja adequada para isso. Eu não sou contra o funcionalismo público, não tenho nada contra ninguém. Eu acho até que quanto mais funcionário público se colocar, pior para os que já são funcionários. Porque nós estamos criando um negócio tão grande que vai quebrar, ou já quebrou até, o Instituto de Previdência do Funcionalismo. O IP no Estado. Já quebrou. Como o do município de Caxias, que teve dificuldades enormes. Então, assim, ó. É preciso dividir as tarefas. O poder público não vai ser capaz, sozinho, de carregar toda essa carga que a iniciativa privada origina, né? Por exemplo, eu levo um projeto, outro leva outro, outro leva outro. Eles têm que examinar tudo isso. Eles não conseguem examinar tudo isso. Eu sempre falo do seguinte, quando eu era vereador, o Samai, Serviço de Águas, lá em Caxias, levava 90 dias para fazer uma ligação de água. Aí eu fui falar com o diretor e falei para ele o seguinte, por que vocês não terceirizam isso com umas 10 empresas de encanamento e cobram uma taxa no balcão, passa a taxa para o cara, ele vai lá e faz a ligação imediatamente, né? Porque o Samai até está perdendo dinheiro por atrasar esse fornecimento de água. Aí o Garmin diz, não, isso aqui é um órgão do poder público, não dá, não podemos deixar a iniciativa privada. Hoje, se o Serviço de Água de Caxias dependesse dele mesmo ligar, fazer uma ligação de água... Estava morto. Estava morto. Então hoje, inúmeras empresas que prestam serviço para o fornecimento de água, tu vai lá e pede uma ligação hoje e amanhã ligar. A terceirização de serviços públicos. A terceirização de serviços públicos é importante. E eu acho que ela deve vir para o campo do meio ambiente, para o campo da aprovação de projetos, para o campo da fiscalização, eu acho que ela deve vir para tudo, sabe? Para que o município, os municípios, o Estado, o poder público, enfim, como um todo, seja mais ágil. É muito demorado. Tu tem um projeto para aprovar, para executar, tu precisa às vezes executar no próximo mês. E não é justo que o município vai... o órgão público vai te dar a licença para te executar no próximo ano. Ou talvez daqui a dois anos. Aí perdeu a oportunidade, perdeu o negócio. Foi. Foi. A bola foi. Então, essas coisas, a gente tem que prestar atenção. Então, o que eu quero é dar uma contribuição para isso. Para que haja uma nova visão, assim, Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tem que olhar como é que funciona isso. Tribunal de Contas, como é que funciona isso. A FEPAM, como é que funciona a FEPAM. Fica também, eu sempre digo, anos e anos atrasou o Rio Grande do Sul em algumas áreas. Centenas de anos. Por que não pensar em... Alguém de nós quer destruir o meio ambiente? Não. Todos nós queremos cumprir a lei. Mas nós queremos que haja uma velocidade de aprovação do projeto. Não pode ficar um projeto a vida inteira lá dentro, esperando que haja uma assinatura de alguém para que possa ser cumprida a lei. A lei pode ser cumprida a qualquer tempo, desde que ela esteja sendo cumprida. Então, essas coisas todas, eu gostaria de participar, de discutir. Nós estamos em uma região empresarial grande de indústrias, tanto Farropilha, como Caxias, como Bento Gonçalves, como enfim... O conglomerado aqui da Serra. O conglomerado aqui da Serra é uma das regiões de grande produção, de grande produtividade, de grandes empreendedores. Eles não podem ser travados. Eu sempre digo o seguinte, o empreendedor, ele tem uma vocação de empreender. É a mesma coisa que alguém tivesse uma vocação religiosa, uma vocação de magistério, uma vocação de médico, de radialista. É uma vocação. Nós não somos todos que têm uma vocação de abrir uma porta para elaborar um produto, trabalhar para elaborar um produto, conceber esse produto antes, fichar na sua empresa diversas pessoas, para cujas quais ele tem que, além do salário, tem que pagar coisas sociais, sofrer fiscalização do governo, às vezes ir mal no negócio e ter problemas, e às vezes até para a cadeia alguns foram, porque não conseguiram pagar os impostos. Então, isso aí é uma vocação que não pode ser sufocada pelo governo, porque ela é uma coisa que propicia a criação de oportunidades de trabalho. E a melhor forma de distribuição de riqueza que a gente conhece no mundo é a oportunidade de trabalho. Bom, para concluirmos, já que o senhor fala muito e conhece bem Caxias do Sul, nós até comentamos, o senhor fez um rápido preâmbulo também sobre a situação econômica de Caxias do Sul, e hoje, lamentavelmente, infelizmente, nós temos visto muitas e grandes empresas de Caxias do Sul, se não desativarem a estrutura em Caxias do Sul, mas buscarem a construção de outras plantas fora da cidade de Caxias do Sul. Eu lhe faço uma pergunta, Caxias do Sul atravessa o seu pior momento empresarial e pode estar caminhando a cidade de Caxias do Sul para o que aconteceu com o Detroit, nos Estados Unidos, no passado? Não, acho que isso não, porque Caxias é um centro de tecnologia de ponta muito avançado, né? Então, não vai perder o seu ritmo. Mas nós todos aqui na região, nós vivemos de teimosos, porque nós vamos buscar um produto, uma matéria-prima no centro do país, para elaborar um produto aqui, para mandar de volta para o centro do país. E com logística quase zero. Sem nenhuma logística, sem nenhuma logística. Então, aí eu quero te falar o seguinte, que eu penso também que eu gostaria de mexer muito na duplicação Farropilha-San Vendelino, a duplicação Farropilha-Bento, a duplicação... Aliás, eu até aprovei isso no diretório de Caxias, uma moção, a duplicação Caxias-Flores da Cunha-Antônio Prado, a Rota do Sol, eu entendo que já devia ter sido concebida dupla, o trem regional, ali na Estação da Luz, em Bento Gonçalves, dá para trazer uma rede ferroviária de novo, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farropilha e Caxias. Construir um grande centro ferroviário para o transporte das nossas matérias-primas, para recebermos nossa matéria-prima e para expedirmos os nossos produtos manufaturados. Você veja a Randão com a unidade de produção de vagões, foi para Laracuara, em São Paulo, porque tinha que carregar um vagão em cima de uma carreta, de um semi-reboque, não dá mais para isso. E nós temos que pensar, claro, num aeroporto de carga, porque isso é imprescindível para a nossa região como um todo. Mas, basicamente, o trem regional e as duplicações de todas as vias que nos dão acesso ajudariam muito a que nós tivéssemos uma logística melhor e, consequentemente, as nossas cidades continuariam o seu ritmo de desenvolvimento. Também porque, sabe, porque o pessoal aqui trabalha muito, acredita muito, é muito inteligente, é muito empreendedor e, apesar de todas essas dificuldades, continua empreendendo. Meu caro Ovidio Deitos, fico muito agradecido em nome de todos os nossos telespectadores e da TV Cidade também pela participação, pela dedicação de quase uma hora para o nosso bate-papo aqui, falando sobre questões que realmente é o que acontece no dia a dia e as pessoas falam nas ruas, nas calçadas, nos encontros. Muito obrigado, que seja a primeira de uma série de outras oportunidades que poderemos tê-las também com o seu vasto conhecimento na área. Eu sempre vou estar à disposição de vocês, eu não sou, assim, uma autoridade no assunto, mas sempre vou estar disposto a discutir esses assuntos, porque eles fazem parte da comunidade, interessam as nossas comunidades e precisamos abordá-los para continuar nosso crescimento. É verdade. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e também pelo nosso site. Agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, um forte abraço, permaneçam aqui na nossa programação e a gente volta a se encontrar na próxima edição do Cidade Aberta. Até lá e um forte e caloroso abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri